Olá, eu sou o Roberto. Bem-vindo ao curso de Flash CS6. Aprenda neste curso a trabalhar com as principais ferramentas de animação do Adobe Flash CS6. Explore sua criatividade para produzir conteúdo interativo com símbolos, programação, vídeos e muito mais. Escolha o que deseja fazer ou peça a ajuda de seu professor. Nesta aula faremos algumas animações simples e aprenderemos algumas formas de dar vida ao que criamos no Flash. O Flash possui inúmeros recursos para desenvolvermos, desde animações simples até bem complexas. Nesta aula veremos algumas características mais específicas e muito usadas pelos desenvolvedores em Flash. Mas o que é exatamente uma animação? Podemos dizer que a animação é o movimento ou deslocamento dos objetos ao longo do tempo. Vamos então ver como podemos fazer uso de algumas delas, abrindo um documento que já temos. Clique na opção Abrir. A publicação com a qual testaremos algumas animações é esta. Dê dois cliques nela. Bem, como deve-se lembrar, criamos este documento anteriormente. Ele já possui alguns elementos e agora vamos concluir sua criação inserindo movimentação e modificando alguns deles. Mas antes de aplicar as animações, vamos criar mais uma camada para inserir um item que está faltando. Dê um clique no botão Nova camada. Nesta camada vamos inserir um texto que será o título da publicação. Inserir textos é algo bem simples. Utilizamos esta ferramenta, chamada texto, para fazer isso. Selecione esta ferramenta. Mais à frente iremos falar mais do uso de textos. Por enquanto, faremos apenas algo bem simples para completar nossa publicação. Para inserir o texto, clique neste ponto. Veja que uma pequena caixa de texto foi criada. É dentro dela que nosso texto será inserido. Então digite o seguinte, SWF Soluções. Assim como qualquer elemento do documento, temos no painel Propriedades, Opções de Configuração Relacionadas ao Texto. Antes, ative a ferramenta Seleção, para que toda a caixa de texto seja selecionada. Agora, clique aqui para exibir as propriedades desta caixa e manter o painel aberto. Veja que temos diversas opções disponíveis. Como ainda vamos falar sobre o uso de textos futuramente, vamos apenas fazer as alterações que desejamos. Para começar, vamos alterar o tipo de letra ou a fonte do texto. Dê um clique na caixa Família. A fonte que iremos utilizar não está visível no momento. Então, arraste a barra de rolagem deste ponto até aqui. Clique sobre esta fonte. Bom, vamos também alterar o tamanho da fonte usada. Clique na caixa Tamanho. Digite o seguinte tamanho, 28. Pressione a tecla Enter para confirmar. Pronto, o texto está alterado e, posteriormente, faremos com ele uma animação. Agora, vamos criar a primeira animação com as partes do portal. As suas portas deverão se movimentar de forma sincronizada, em direção oposta, para simular a abertura do portal. Para isso, primeiro vamos visualizar as portas, que ocultamos em outra aula. Clique sobre este X na coluna Mostrar ou Ocultar Camadas. Clique também nesta outra camada para exibi-la. Pronto, vamos movimentar primeiramente a porta superior. O que faremos aqui é determinar que, em um certo ponto da linha do tempo da publicação, este clipe de filme estará em um ponto. Então, definiremos que, em outro momento da linha do tempo, ele estará mais acima. E aplicaremos o recurso de interpolação para criar o movimento entre os dois pontos. Na prática, faremos o seguinte. Clique no quadro 30 na camada Porta S. Este será o momento da linha do tempo em que a animação será finalizada. Ou seja, é neste quadro, ou frame, que a porta superior estará no ponto final de sua movimentação. Para indicar essa alteração, você se lembra o que devemos inserir? Pressione a tecla F6 para inserir um quadro-chave. Opa! Parece que perdemos o restante do documento. Tranquilize-se. Na verdade, o que acontece é que inserimos o quadro em um ponto que outros elementos não estão. Mas logo resolveremos isso. Neste ponto, o clipe de filme deverá estar na parte superior da tela. Então, clique sobre ele e arraste até este ponto. Muito bem! Com isso, ficou definido que o clipe de filme irá começar no centro do documento, no quadro 1. E que irá se movimentar até que no quadro 30 esteja na parte superior. Mas falta definir justamente que essa movimentação deve ser feita. Agora entra o recurso de interpolação, que deverá ser aplicado neste intervalo todo. Clique com o botão direito aqui para ver as opções que temos. Note que temos três tipos de interpolação, mas apenas duas estão disponíveis, por estarmos trabalhando com símbolos. A interpolação de movimento é uma animação criada pela especificação de valores diferentes para a propriedade de um objeto em diferentes quadros. Ela permite um controle maior sobre o que está sendo interpolado. Clique sobre essa opção para dar uma olhada. Veja que o intervalo onde ela foi aplicada mudou para a cor azul. Para cada interpolação aplicada, teremos uma cor diferente. Mas percebeu que o símbolo no palco continua no mesmo lugar? Ao aplicar esse tipo de interpolação, utilizamos a guia editor de movimento para configurar a animação. Dê um clique sobre a guia para exibi-la. Olhe as opções que temos para a configuração do movimento que vamos realizar. Mas não vamos trabalhar com isso agora. Então vamos remover a interpolação atual. Ative novamente a guia linha do tempo. Clique com o botão direito sobre a interpolação inserida. E escolha a opção remover interpolação. Pronto, não temos mais nada aplicado. Clique novamente com o botão direito aqui. Aqui temos a interpolação clássica, que permite ações similares à de movimento. Porém, com ela temos menos controles sobre o que será feito, pois a animação é criada, levando em conta os quadros-chave, e não o próprio objeto. Mas requer um número menor de passos para ser aplicada. Então clique sobre ela. Note que agora já ficou perceptível o movimento que será aplicado. Também atente para a cor e seta que indicam o tipo de interpolação aplicada. Clique no quadro 25. Perceba que o objeto está mais próximo da borda superior do documento. Aplicar interpolações clássicas pode assim ser bastante útil quando queremos animações rápidas e sem muitos detalhes. Precisamos aplicar a mesma animação na outra parte da porta. Por isso, clique sobre o quadro 30 da camada Porta I. Pressione a tecla F6 para inserir o quadro-chave. Clique então no símbolo e arraste para este ponto. E escolha criar interpolação clássica. Muito bom! A animação inicial está criada. Mas os objetos que estão no primeiro quadro não estão aparecendo ainda no restante. Na verdade, alguns deles irão aparecer depois que a animação tiver começado. Vamos ajustar estes detalhes, então. O fundo deverá aparecer o tempo todo. Para isso, clique no quadro 30 desta camada. Aqui poderíamos inserir um quadro-chave para que o fundo fique constante. Mas como não vamos aplicar nenhum tipo de animação nele, vamos inserir apenas um quadro simples. Embora possamos fazer isso com o teclado, pressionando a tecla F5, clique com o botão direito sobre este quadro. Veja as opções que temos disponíveis. Escolha a opção Inserir quadro. Pronto! Veja que agora o fundo acompanha todo o tempo da animação. Vamos fazer o mesmo com a camada com os retângulos. Clique com o botão direito aqui. Escolha a opção Inserir quadro. Muito bem! Nossa animação está começando a ganhar a forma que desejamos. Estes outros dois elementos não irão aparecer o tempo todo, mas começarão a aparecer no quadro 25. Por isso, vamos arrastar os dois quadros-chave para este quadro. Clique sobre o primeiro quadro-chave e arraste para baixo para selecionar os dois. Agora, clique sobre eles e arraste até aqui. Pronto! Eles já estão no quadro correto. Apenas deixe que eu altere o nome da camada com o texto, pois não fizemos isso ainda. Certo! Com os botões iremos aplicar uma outra animação. Dessa vez, no entanto, não iremos alterar sua posição, mas sua exibição. Faremos uso, neste caso, da interpolação de movimento, que é útil para diversos tipos de animação. Apenas um lembrete! Poderíamos fazer esta animação utilizando a interpolação clássica ou outras técnicas. Para começar, clique no quadro 30 desta camada. Pressione a tecla F6 para inserir um quadro-chave. Com isso, definimos os dois pontos que delimitam nossa animação. Clique com o botão direito neste intervalo. E escolha, desta vez, criar interpolação de movimento. Surge uma caixa de diálogo nos informando que precisamos converter os objetos desta camada em um símbolo. O que acontece é que a interpolação será aplicada a todos eles ao mesmo tempo. Embora cada um seja derivado de um símbolo, o flash precisa enxergar todos eles, como um só, para fazer a animação. Então, clique em OK para convertê-los. Como já comentado, a interpolação de movimento é configurada através da guia Editor de Movimento. E por enquanto, ainda não temos alterações no palco. Ative a guia Editor de Movimento. Através desta guia, temos as propriedades já conhecidas para alterar a posição ou tamanho do objeto. Mas, neste caso, vamos alterar uma outra propriedade, que não está visível no momento. Clique sobre a barra de rolagem vertical e arraste até aqui. A propriedade que vamos alterar está neste grupo. Efeito de cor Através da propriedade Efeito de cor, podemos aplicar efeitos ou alterações no preenchimento dos objetos e de sua aparência. Dê um clique sobre o botão Adicionar para ver as opções. Esta é a propriedade Alpha. O valor de Alpha determina a intensidade de exibição do objeto. Quanto menor o valor de Alpha, menos visível ou mais transparente ele fica. Escolha esta opção. Clique na caixa Intensidade. Digite o seguinte valor, 0. Note que os objetos simplesmente desapareceram. Na verdade, eles ficaram totalmente transparentes. O objetivo é que eles apareçam de forma gradativa. Por isso, no quadro 30, o valor de Alpha deverá ser novamente 80, que era o valor anterior. Digite o quadro que desejamos selecionar, 30. Pressione a tecla Enter. Agora clique novamente em Intensidade. E digite o valor que desejamos, 80. Pressione a tecla Enter para confirmar a alteração. Veja que é mostrada uma linha indicando a animação ou alteração realizada. Ela mostra que o valor da propriedade começa em 0 e vai aumentando gradativamente. Clique na guia Linha do Tempo para vermos como ela ficou. Como pode observar, foi inserido uma indicação, o símbolo de losango, no quadro 30, onde a animação termina. Logo veremos como tudo ficou. Falta apenas animar o texto para finalizarmos a animação desta publicação. Com o texto, aplicaremos uma animação fazendo uso de outro tipo de técnica. É a técnica de animação quadro a quadro. Como o nome já diz, as alterações são feitas em cada quadro da linha do tempo em que o objeto está. É uma técnica que permite controlar com bastante precisão o que será feito. Mas, ao mesmo tempo, exige mais tempo e muitas vezes mais conhecimento para ser empregada. Vamos utilizá-la apenas para trocar alguns efeitos no texto e criar uma animação simples. Mas, tenha em mente que há muito mais que pode ser feito através deste método. Para começar, clique sobre este quadro. Em seguida, clique no texto para que possamos alterá-lo. Neste primeiro quadro, vamos aplicar a transparência ao objeto. Então, clique na caixa de listagem Estilo. Escolha a opção Alpha. Clique sobre este controle e arraste para este ponto. O valor de zero para Alpha já foi aplicado. Clique no quadro 26 da mesma camada. Insira um quadro-chave nela, pressionando a tecla F6. Neste quadro, determinaremos um valor um pouco mais para Alpha, para que o objeto comece a aparecer. Então, selecione o texto. Arraste o controle de Alpha deste ponto para este outro. Veja que ele começou a aparecer. Vamos aumentar este valor de Alpha nos próximos três quadros. O processo é o mesmo que fizemos para os dois quadros que já alteramos. Deixe, então, que eu faça estas etapas para nós. Muito bem, já alteramos o valor de Alpha em cada quadro. Neste último, vamos alterar outra propriedade. É a propriedade Mesclagem que cria imagens compostas, ou seja, mescla transparência, cor e outros detalhes de um objeto. Para visualizá-la, arraste a barra de rolagem até o final. Clique sobre esta caixa de listagem. Escolha a opção Multiplicar. Muito bom! Veja como o texto ficou com este efeito de composição. Ele praticamente sumiu, mas isso por causa da cor aplicada. Clique sobre o botão Cor de Preenchimento. Selecione este tom de cinza. Agora podemos ver o texto e entender melhor a mesclagem que foi aplicada. Vamos inserir no quadro seguinte um outro modo de mesclagem. Selecione o quadro seguinte. Pressione a tecla F6. Clique no texto para ativar suas propriedades. Clique na caixa para a cor de preenchimento. Selecione novamente a cor branca. Arraste a barra de rolagem até o final. Clique na caixa Mesclagem. E escolha a opção Superpor. Note a diferença do texto com este modo de mesclagem. Bem, aplicamos a animação em todos os elementos em que era necessário fazer isso. Vamos testar nosso filme para ver como tudo ficou? Clique no menu Controlar. Posicione o cursor sobre Testar Filme. E dê um clique em Testar. Excelente! Viu como ficaram as animações que criamos? Mas talvez você ache que tudo ficou muito rápido e difícil de observar. Isso pode ser resolvido facilmente, sem precisar realizar grandes alterações no documento. Clique aqui para fechar esta janela. Ative a guia Linha do Tempo. Temos aqui uma configuração do documento chamada Taxa de Quadros. Essa taxa determina a velocidade em que cada quadro será lido ou processado. Quanto menor a taxa, mais lenta será a transição de um quadro para outro. Quanto maior, mais rápido isso é feito. Dê um clique sobre ela. Digite o seguinte valor, 12. Pressione a tecla Enter para confirmar. Com isso, alteramos a velocidade de exibição da apresentação de 24 para 12 quadros por segundo, ou frames per second, FPS. Vamos testar o filme novamente. Vá até o menu Controlar. Posicione o cursor em Testar Filme. E clique em Testar. Muito bem! Agora ficou melhor para visualizar as animações. Você deve ter notado que o nosso exemplo é executado sem parar. Isso acontece porque não inserimos nenhuma instrução para parar sua execução. Logo veremos como fazer isso em nossos filmes. Clique aqui para fechar esta janela. Com isso, vimos um pouco sobre a criação de animações no Flash. Temos, é claro, outras opções e técnicas, como a interpolação de formas, animação via código, a utilização de ferramentas de animação e assim por diante. Apenas para conhecer, a interpolação de forma é aplicada diretamente nas formas, não em símbolos. Podemos tanto interpolar uma alteração em uma forma, como criar formas diferentes para que seja criada uma animação entre as duas. Aos poucos, em nosso curso, faremos uso desta e de outras opções. Mas o importante aqui é que tenha ficado claro o que são e como funcionam as animações. Para finalizar, pressione CTRL mais S para salvar as alterações. Olá, bom te ver novamente. Nesta aula aprendemos a fazer algumas animações simples e demos vida ao que criamos no Flash. Aprendemos que a interpolação de movimento é uma animação criada pela especificação de valores diferentes para a propriedade de um objeto em diferentes quadros. Vimos que existem técnicas para animações como Interpolação de formas Animação via código Utilização de ferramentas de animação E outras Aos poucos em nosso curso, faremos uso desta e de outras opções. Espero que tenha gostado da aula. Até a próxima! Chegamos assim ao final de mais um tópico. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Próximo Tópico para dar sequência em sua aula.